Outra maneira de entrar no baratoplata é quando a gente tem uma mão na gola, uma mão na manga e o pé do bíceps. Então, outra maneira de entrar no baratoplata é que você tem o guarda de espalho com uma mão no colher e uma mão no bíceps. Mas nesse pé do bíceps eu não quero segurar tão alto aqui. Eu vou segurar na meia distância, no meio do peito dele. Então, nesse guarda de espalho eu não quero quebrar muito o meu parceiro de postura usando a mão no colher do nec. Eu quero mais no meio, no colher do peito dele. Fiz meu pé no bíceps aqui, começo a jogar minha canela atrás da axila dele aqui, ó. Sempre mantendo uma boa pressão com o pé no bíceps e sempre mexendo o meu adversário. Então, a primeira coisa, nós vamos olhar para trazer o meu pé do bíceps até o meu parceiro. Agora, o que eu vou fazer? Eu começo a jogar o meu quadril na direção da minha mão na gola e começo a chutar o braço dele, fazendo com que passe na frente da minha perna. Então, agora eu vou procurar para puxar essa perna, até que o braço passe na minha perna. Então, vai ser assim, ó. Pé no bíceps, mexo meu quadril pro lado e chuto, fazendo ele passar o braço pro outro lado. Agora, eu preciso apenas passar o meu braço por cima e fazer tipo um laço com a minha mão na gola. Por causa disso que eu não quero fazer a pegada tão alta aqui, porque se eu fizer com a pegada alta e tentar passar o braço por cima aqui ó, você vê que não vai ter a pressão que eu necessito. Então, é por causa disso que eu não quero fazer o braço mais alto na gola, porque quando eu fico, vai ser difícil o braço passar o meu braço. Então, vamos lá, chutei, passei. Fiz meu laço com a pegada na mão da gola. Então, agora eu vou pôr e pôr! Eu coloco o laço com a mão na gola. Chegando aqui ó, eu posso soltar a pegada da manga e começo a cruzar a perna do outro lado do padrão dele aqui ó. Então, logo depois disso, eu posso pôr com o braço e passar o meu braço por cima. E você pode ver que meu braço está esticado aqui, é muito difícil de mover. Chegando aqui, jogo meu braço pro outro lado. e começo a girar exatamente o que a gente fez na posição anterior. Mas agora eu vou ter duas opções. Se meu oponente manter o braço da minha perna, eu posso levantar meu quadril e entrar no triângulo. Mas muitas vezes quando eu chego nessa posição, meu oponente sentindo medo, é, ele começa a tirar o braço pra fora, querendo posturar pra sair dessa pegada incômoda. Então, agora nós vamos ter duas opções. Depois que eu coloco o braço da minha perna, eu vou começar a passar o braço por cima do estômago, certo? Começar a girar o braço como nós fizemos antes. E a primeira opção vai ser que soltar o triângulo. Ok? Mas! Minha perna, sabendo que eu vou pegar o triângulo, ele vai tentar tirar o braço. E tentar posturar. E assim que ele posturar, assim que ele fizer isso, eu fecho meu barato plato. Então, eu assumo o reposho. Não, pode lá, pode lá. Eu assumo o reposho e eu volto embaixo, eu vou pegar o braço plato. Agora eu só preciso soltar a mão da gola, apoiar a mão na minha coxa, pisar no quadril e finalizar o braço plato. Então, depois disso, eu só preciso soltar o braço plato, ajustar o braço plato e finalizar. Mais uma vez. Pé no bíceps. Pé no bíceps. Bom, canela atrás da kisila, mexo meu parceiro, chuto pro lado, fazendo ele cruzar o braço na minha frente. Assim que eu fizer isso, passo a perna por cima e faço um laço com a mão na... tipo um laço com a mão na gola. Então, eu vou começar. Eu vou começar com o bíceps com o bíceps. Eu vou pegar o braço na minha frente, fazer o braço na minha frente, fazer o braço na minha frente e passar o braço na minha frente e passar o braço na minha frente. Agora é o que eu preciso apenas, passar minha perna para o outro lado, segurar a perna dele e começar a girar. Assim que eu comecei a girar, meu oponente, uma das reações muito comuns do meu oponente é tentar tirar o braço pra fora, pra se livrar dessa pegada. Então, depois disso, eu vou pegar o bíceps com o braço na minha frente e passar o braço na minha frente e passar o braço na minha frente. E uma das reações comuns que nós vamos ter aqui é que meu parceiro tenta tirar o braço e evitar o triângulo. Lembrando que se ele não tirar o braço, eu tenho sempre o triângulo como opção. Então, se ele não trazer o braço, eu vou fazer o triângulo. Comecei a girar, fecho minha perna, levanto meu quadril, conecto minha virira com o antebraço dele. Chegando aqui, eu posso soltar a lapela e segurar minha própria coxa. Então, depois de girar, eu preciso buscar os meus pés altos e ligar o braço na minha frente. Piso no quadril, tento fechar o joelho com o joelho aqui e começo a girar pra dentro. Finalizando o braço pra fora. Agora eu vou pegar o braço na minha frente e a minha frente. E terminar com o braço pra fora.